Aiva, meia noite, eu não sei pisar A vida é esta, da gestressa Ais de vez do vento, sei, que há esse sono Mami, os fogos, aile, e o sangue Ela tem um coche de sonho, não há toque a cara de borrota Ai, eu não sei canto, marrieta de fujina Travai a castela, mo porna para viver Ai, que eu chupis, lara, marrieta de fujina Vinte, é novo, sei caramba, vinte, é novo, sei caramba Mari, morreia, ai, varrieta de fujina Vinte, é novo, sei caramba, vinte, é novo, sei caramba Mari, morreia, ai, vi, vi, vinte, 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 vinte Escucha, diga algo de mi sabe, a igreja mi vende, Algarve e chorica de tuve, Ovo, 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 ovo. Amém. 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 Amém.